É em tudo parecida com uma bola normal. Tem o mesmo peso, as mesmas dimensões e até a mesma resistência. A diferença é que esta é 100% de cortiça. O que é que acham desta bola? É fixe. Tem alguma diferença? Não. Não, é a pesa o mesmo que a outra. É igual. Para fazer as mesmas habilidades? Sim. E com esta marca-se mais gols ou menos gols? É igual. É igual. Marca esses mesmos gols com a outra. Anda, Miguel. Anda, Miguel. Anda. Isso. Anda, Miguel. Agora anda nos pés da pequenada, mas já foi a estrela de um jogo de futebol oficial. A ideia surgiu de uma empresa que trabalha com a cortiça e que queria fazer outros produtos para além das rolhas. Mas havia sempre dúvidas. As dúvidas que era se a cortiça poderia ser utilizada ou não. Então, para tirarmos as dúvidas, aproveitámos a ideia de fazer uma bola de futebol em pleno campeonato mundial. Está aqui a prova de que a bola resistiu a 90 minutos de jogo. O preço fica a menos de metade de uma bola oficial e por isso já é vista como oportunidade de negócio. Estes pequenos fabricantes que, com falta de trabalho, muitas bolas estão a ser importadas e com falta de trabalho estão a pedir o Sr. Carlos Alberto, por favor, ao modo esta bola, de maneira a ver se podemos dinamizar esta indústria. Nós precisamos de trabalho. Pode ser um verdadeiro pontapé na crise. Tudo começa com o desenvolvimento deste novo produto, que para além de servir para bolas de futebol, está pensado para ter aplicações na indústria automóvel ou na indústria têxtil. Pode ser com o dever, pode fazer, pode forrar, tem costura, pode fazer a costura, não quebra. Para quem tinha dúvidas que a cortiça não é resistente, aí está, temos uma bola. Uma bola e não só. Esta cortiça já leva música dentro. Se um dia voltar.